E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análise para os jogos do Campeonato Brasileiro que acontece nesse dia 9 de novembro de 2023, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, né? Vamos lá, aqui começando por Corinthians contra Atlético Mineiro, nessa partida aí nós temos times de meio de tabela praticamente, né? Atlético Mineiro está lá em cima mas não está naquela briga pelo título como é o caso do Botafogo, Palmeiras, Red Bull Bragantino que estão mais próximos ali do primeiro lugar E o Corinthians também naquela zona ali, nem sul-americana, nem rebaixamento, mas ainda precisa se distanciar aqui porque tem um jogo a mais em relação ao Cruzeiro e 3 pontos apenas em relação ao primeiro time dentro da zona, né? Então Corinthians dentro de casa, tem um bom aproveitamento, já vem de uma sequência de vários jogos sem perder, empata bastante, tudo bem, mas dificilmente perde E Atlético Mineiro como visitante também vem fazendo bons jogos, né? Contra Atlético Paranaense, Internacional, Palmeiras, Bragantino, América Mineiro, vem sempre dando dificuldades aos seus adversários Uma coisa que me chama a atenção aqui é o mercado de gols porque sempre o Atlético Mineiro está fazendo seu golzinho fora de casa e às vezes até toma gol jogando como visitante, né? Corinthians a mesma coisa, sempre fazendo seu golzinho, ó, vários jogos de 1x1, 1, 2, 3, 4 jogos seguidos Então acredito aí, no ambas marcam, o ambas marcam aí que paga em média 2,20, olha só como paga bem, né? Vamos ver o acima de 1,5 como é que está aqui O acima de 1,5 paga 1,60, cara, depende do site de aposta, né? Lembrando que a 1,88 bet está saindo do Brasil e eu sempre recomendei ela, né? Há 5 anos recomendando aqui para vocês Então, agora eu não posso recomendar mais a 1,88 bet que ela vai sair do mercado brasileiro depois que pagar todo mundo Então a recomendação que eu vou fazer é esportebet.io, né? Esportebet.io, carcará.bet, tem essas duas opções aí para vocês Acima de 1,5 do jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro que pagam 1,60, muito boa essa ordem Então eu vou nessa opção de aposta, beleza? Depois nós vamos lá para Goiás contra Santos E nessa partida aí do Goiás contra o Santos, vamos puxar aqui a tabela de classificação para que vocês possam ver Goiás é o segundo time dentro da zona, venceu ali o Coritiba jogando fora de casa Um bom jogo, um jogo de briga direta contra o rebaixamento Apesar da situação do Coritiba e do América Mineiro estar bem complicada, né? O Santos também conseguiu dar uma escapada aqui da zona Mas tem um jogo a mais do que o Cruzeiro primeiro time e um ponto de diferença apenas Briga direta contra o rebaixamento e esse jogo aí tende a pegar fogo, né? O Goiás dentro de casa dos últimos 10 perdeu apenas 3 O Santos como visitante dos últimos 10 venceu apenas 3 Eu acredito que nesse jogo aí o Goiás jogando dentro de casa Depois de uma boa vitória fora de casa possa levar melhor Nós temos aqui um empate anula com uma linha do jogo com odds de 1,60 Lá na Esportes Bet, então essa vai ser a opção de aposta que eu vou deixar para vocês, beleza? Goiás empate anula Depois nós vamos aí para Bahia contra Cuiabá E nessa partida, vou puxar aqui a tabela de classificação para que vocês possam ver a situação atual das equipes Bahia lutando contra o rebaixamento Cuiabá já numa situação um pouco mais confortável Bahia dentro de casa engatou 3 vitórias seguidas Contra o Inter, contra o Fortaleza e contra o bom Fluminense E o Cuiabá fora de casa também engatou 3 bons jogos Contra o Santos, empatou Contra o Botafogo que era o líder É o líder ainda E o Coritiba ganhou de 3x0 Então promete ser um jogo bom Mas o Bahia eu acredito que possa levar melhor Jogando dentro de casa, acredito que ele vença Então acredita aí na vitória do Bahia nessa partida, beleza? E por último, não menos importante Botafogo contra Grêmio Dois times que estão na parte de cima da tabela Botafogo é o primeiro Grêmio é o quarto Botafogo 4 jogos sem vencer 3 derrotas seguidas E o Grêmio aqui engatou uma sequência de 4 vitórias seguidas Vem numa crescente O outro vem numa baixa Então acredito que isso possa influenciar Independente do Botafogo ser líder Independente do Botafogo estar com o manchinho alto Eu acredito que esse jogo vai ser muito difícil Talvez mais favorável para o Grêmio Que possa ir lá, ao menos vencer ou empatar Mas eu vou ficar com a opção de mercado de gols Eu acredito que as duas equipes possam estar fazendo gol O Ambas Marcos paga 1,70 em média de odd Então essa é a sugestão que eu deixo para vocês Inclusive eu vou botar esse jogo na dupla Vamos fazer assim na dupla do dia de hoje Corinthians e Atlético Mineiro acima de 1 gol e meio Botafogo contra Grêmio acima de 1 gol e meio Então essa é a dupla do dia Se ainda não tem conta na Sportbet O link está na descrição Tamo junto E até o próximo vídeo de análises aqui do canal